Galera, a verdade é que Black Myth e o Kong, ele não precisa mais provar, né, que ele é um jogo que vai impressionar, ele é um jogo que vai trazer burburinhos na internet, ele é um jogo que vai comover as pessoas, enfim. Desde 2020, ele tem vindo trazendo coisas que a cada ano a gente olha e fala, caramba, vai ser muito louco, caramba, vai ser muito bom, caramba. Então assim, os holofostes já estavam todos movidos pra ele aí, mas a real é que a Game Size, o estúdio chinês por trás do game, continua surpreendendo e recentemente eles divulgaram, né, mais duas features que pra mim são perfeitas e que eu não poderia ficar sem comentar, porque são coisas que, primeiro, vão trazer mais tempo de gameplay pro jogo e outra, é algo muito pessoal meu que, puta merda, se não tivesse eu ia ficar muito triste, mas tem também e eu fiquei muito feliz agora. Bom, vocês sabem que foi dito que o game inicialmente teria 15 horas, tal, antes das reviews saírem e todo mundo ficou preocupado, eu também, a gente fez vídeos, comentamos e tal, só que depois das análises que saíram ontem, inclusive, nós vimos que era conversa, mano, era balela. Na real, todo mundo que jogou o game e terminou disse que tem pelo menos mais de 25 horas, 30 horas, alguns dizendo que tem mais de 40 horas de gameplay já só de exploração, enquanto outros falam que a exploração não é boa, então fica meio aquela confusão, mas a real é que todo mundo disse que o jogo, pelo menos, tem aí 25, 30 horas, 35 horas. Só que isso pode duplicar, pode duplicar, pelo menos pra pessoas que gostam de coisas como eu, né? E eu acho legal a Game Science já entregar esse jogo tão completo, porque recursos como esses daqui que eu vou comentar com vocês, geralmente, né, jogos grandes, triple A's enormes, de empresas famigeradas, grandes, é entregue depois. Vem uma atualização que entrega New Game Plus, depois vem outra atualização que entrega Modo Foto, e a Game Science confirmou que as duas features estarão disponíveis já no lançamento do jogo, ou seja, você vai terminar Black Myth e o Kong, quer jogar de novo com todos os equipamentos e tudo aquilo que você conquistou, você tem o NG+. Ontem nós vimos isso em uma das análises, né? O cara tava confirmando em uma das análises dele, dizendo que ele gostou tanto do jogo, mas tanto que ele já tá se sentindo ali pra começar de novo o jogo usando o NG+. E só ali a gente ficou, caramba, que legal e tal. Aí hoje eu fui atrás, né, dessa informação pra ver se realmente existe isso confirmado em algum lugar, e tem, galera, tem, saca só. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Essa é uma matéria da Insider Gaming, e aqui fala exatamente isso, ó. Black Myth e o Kong terá New Game Plus? Sim! O estúdio confirmou recentemente que, além de ostentar um número impressionante de inimigos e chefes únicos, que, aliás, é algo muito legal, né? Todas as análises elogiaram muito essa questão de todos os bosses são muito diferentes um do outro, o que não causa aquela sensação de cansaço, né? Muita gente disse que, putz, é boss, é muita coisa, é não sei o quê, eu vou me cansar. Pelo menos nas análises que saíram ontem, ficou unânime essa questão de que você tem vários bosses, sim, mas são tão diferentes, os combates são tão únicos, que o desejo não é de parar pelo cansaço, mas sim, ah, vou só mais um, ah, vou continuar só mais um pouquinho, né? A gente viu aqui ontem alguns testemunhos desse tipo, né? Isso é bem legal. Bom, Black Myth e o Kong apresenta New Game Plus no lançamento. Você não terá que esperar por uma atualização de acordo, de conteúdo, em algum momento no futuro, pra aproveitar uma segunda rodada do game, que é o que geralmente acontece, né? A gente joga o game, depois de um bom tempo fica esperando o NG+, e, em alguns casos, existem jogos que, cara, precisariam tanto e não colocam, como, por exemplo, Assassin's Creed Valhalla, né, Ubisoft? Até hoje, existem pessoas que aguardam um jogo tão grande e não tem, né, o NG+, você passa o jogo inteiro, sei lá, 200, 300 horas, limpando o mapa, fazendo de tudo, pegando todos os equipamentos, e se você quiser jogar de novo, você tem que começar um save do zero, cru e nu. É uma palhaçada. Sendo que até o Mirage teve o NG+, depois. Mirage, mano. Mirage, que é um jogo de 20 horas, menos ainda, 15 horas, sei lá. Entendeu? Teve. E o outro, que trocentas horas, não tem. Palhaçada. E aqui, os caras estão entregando o NG+, sem nenhuma atualização extra. É no dia. É no lançamento. E eu achei muito legal isso aqui. No entanto, não está claro se, exatamente, o que será transferido da sua jornada inicial para a segunda jogada e tal, mas provavelmente você manterá sua habilidade em nível, né, se o seu jogo oferecer progressão semelhante a RPG, que é o que parece, pelo menos, né, as habilidades ali. Eu acho que habilidades, trajes, esse tipo de coisa, você vai manter, né? Galera, a outra questão que eu comentei, que eles confirmaram, né, que vai ter, é o modo foto, cara. O modo foto. Eu acho um pecado. Jogos tão bonitos, hoje em dia, não sair com o modo foto no lançamento, ou vindo depois, né, numa atualização bem mais tarde, ou às vezes nem vindo, nem trazendo mais. Existem vários jogos que nem tem. E aí a gente que produz conteúdo, por exemplo, tem que ficar se matando ali com ângulos e tal, e tirando print e tal, mas com o modo foto tudo fica melhor. E um jogo tão bonito, aparentemente, né, que é na Unreal 5.4, se eu não me engano, que é o Black Myth. Não ter um modo foto é muita sacanagem. E eu tava já ontem chorando aqui, falando, pô, galera, não vai ter. Lembra? Ontem na nossa análise, no nosso vídeo e tal, a gente tava falando, pô, não vai ter, não vai ter. E vai ter, mano. Vai ter. E eu vou mostrar aqui pra vocês. Ó, deixa eu colocar aqui na tela. Aqui, ó. Eu vi numa publicação da GameStrains, eles colocam o seguinte, Black Myth e o Kong vem com um bom modo foto. E aqui eles mostram já, ó, algumas fotos tiradas pelo modo foto do jogo. E a galera até comentou aqui, Calil, seu modo foto tá presente. Todo mundo me marcou aqui, porque sabe que é uma tara minha, né, mano? É, eu sou doido por modo foto, eu gosto de ficar tirando fotinha e tal. E um jogo pra mim que tem 15 horas acaba tendo o dobro. Porque em tudo quanto é lugar eu tô parando, eu tô tirando foto, eu tô não sei o quê, eu tô tirando fotinha e tal. Eu adoro isso. Então, isso aumenta o meu tempo de gameplay automaticamente, fora a questão do New Game Plus. Eu não testei o game, eu não faço ideia de como o game é no apertar do botão, né? O que eu sei é o que vocês sabem. Mas se o jogo realmente for tão viciante e tão gostoso como estão falando, eu acho que não só eu, mas muita gente vai se sentir tentado a começar de novo. Até porque existem, segundo o que a galera conta, muitos bosses secretos, lugares secretos pra se explorar. E o que tem lá nesses lugares? Será que é sua boss? Será que é arma? Será que é armadura? Será que... Não sei. Então, assim, quanto mais a gente explorar vai ser legal. E pode acontecer exatamente isso, de você terminar o game, putz, eu acho que eu perdi um monte de coisa. Ah, eu enfrentei 40 bosses. Pô, mas não diz que tem 50, 70? Eu perdi muito. Então, vou jogar de novo, explorando de novo. Sabe? Isso é bem legal. Essas duas features já vai dar uma vida maior ao game. Se eu tiver errado, você comenta aí. Mas é como eu penso. Olha aqui, ó. Mais uma foto bonita tirada no botofoto. Mais uma. Olha esses lugares, mano. É bonito demais, né? O jogo tá muito bonito. Olha aí. Bacana. 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 Então, assim, aqui, ó. Galera que me marcou. Muito obrigado. Gabriel, Gui, Diogueras. Obrigado. E aqui tem até uma matéria. Deixa eu ver. É uma matéria. Deixa eu colocar em português. Deixa eu colocar aqui foto ou modo. Olha lá. Modo foto. Olha lá. Aqui, ó. Ah, lá. Mostra um... Opa! Pera aí. Mostra um pouquinho de como é o esquema, ó. Olha lá. Vocês estão vendo aí? Ó. Mostra um pouquinho de como é o esquema do modo foto. Oh, meu Deus do céu. Ih, rapaz. Cadê? Perdi. Aqui embaixo. Aqui embaixo. Aqui embaixo, ó. Ó. Aqui eles mostram um pouquinho, ó. E pelo jeito, tá vendo aqui do lado, ó? Vai ter muito recurso, cara. Pelo jeito, vai ter muito recurso. Pô, que legal, velho. Pô, fico feliz. Olha aí. Black Myth e o Kong também vêm com um modo... Um bom modo foto. Isso permite que você ajuste FOV, RAW, profundidade de campo, brilho, contraste, vinheta, filtros, alterne mancha no corpo. Olha isso, mano. Use molduras disso. Cara, completo. Completo. Eu gosto bastante do modo foto até agora. Não é tão aprofundado quanto as melhores implementações, mas é muito melhor do que normalmente vemos dos desenvolvedores. Pô, isso é muito legal. Então, assim, eu tô feliz, tá? O lance de ter o modo foto me agrada demais. O lance de ter o NG+, puta merda, já no lançamento, é muito à frente que vários estúdios AAAs de renome que lançam esses recursos bem depois. Então, nisso aí, novamente, a GameSize tá mandando muito bem e parabéns a todos os envolvidos porque vai entregar pro público uma experiência já acima do que nós estamos acostumados com estúdios maiores, né? O que você acha disso? Eu sei que praticamente ninguém jogou ainda, mas pelo que você viu até agora, tá instigado a começar de novo? Você pensa em, talvez, fazer outras jogatinas do game se ele for tão divertido quanto parece? Cara, comenta tudo aí. Beijo no coração, sucesso é nóis, valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.